Assurance Maladie, bonjour, pourrais-je parler à Monsieur Lisandro? Quoi? Olha aqui, queridinha, você me respeita, tá? Eu sou madame, madama, de ma pelle Lisparaiso. Depois da terceira onda do feminismo interseccional, a senhora está datada. Ninguém lê mais a história da sexualidade, fofa. Acorda! Até o pau-price alto tá fazendo palestra no Pompidou te gongando, gata. Eu sou desolê, monsieur, eu não compreendo. Pouvez-vous falar de novo? Ai, eu não posso repetir, não. Tô cansadona. E também, queridinha, eu estou ocupadíssima trama no planto pra saquear as fortunas europeias. Se for pra falar dos benefícios franceses ou da minha CAF, pode retornar. Caso contrário, fofinha, passar bem. Bisua, biantua, tutelor, atut, bonui, bonsoir. Tchau, tchau. Na madruga boladona, sentada na esquina, esperando tu passar ao 10 horas da... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.